E aí, ó, tá com a gente, cara, ó, pediu pra entrar, eu fui e acompanhei ele até a porta, ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês, a gente tá do lado do povo, acabou. E aí, ó, tá mole? Será que tamo certo? Brasil!